Hey Xamã, bebendo kirim e shiban, usando meias de lã, NNH é o meu clã Eu tô fumando mais que você, enquanto eu vejo anime na tv Bongando flor, seja onde for, estilo cirúrgico me chame de doutor Yuzuki carioca no torneio das trevas, em Curitiba de pé fumando ervas Elogiado demais por ter personalidade, mas ouvir a nossa música ninguém sente a vontade Yoma da Medroso pronto pra virar xamã, Otaku perdedor pronto pra virar meu fã Meu rap é Golbate, o seu é Snorlax, enquanto eu leio mangá você tá lendo Tex Meu rap é Psyduck em processo de evolução, seu rap é de Glypuff preparando uma canção Não dá não, presta atenção que cada ano conta se for repetir, então não vem com uma afronta Inimigo imaginário serve mais do que propósito, sucesso só é importante quando o estado é póstumo MCs na mixagem dobram a voz e fica sussa, Brodinho se sobrepõe mais do que dublagem russa Sem know-how, detetive espiritual, no terminal do portão, pegando Santa Cândida capão Raso eu rasgo, se o meu rap é solto, então o seu é prensado Eu me sinto como Xinge antes de entrar no EVA, só que com 22 anos e viciado em erva Se eu jogo Kung, me chama de Meruem, se eu faço Rap, me chama de Zé Linguem Isaac Netero, eu nunca viste um terno, tentando fazer meu trabalho ser eterno Do zodíaco chinês me consideram um porco, quando chamavam atenção eu me fingia de morro Sujo e preguiçoso, com voz pouco imponente, usando o meu nem eu me torno inteligente Em Curitiba, no frio de toca, cara de palhaço então me chama de Risota Quero controlar o tempo como príncipe da Pérsia e exibir minhas peripécias por todas as épocas Não pensar no passado, estilo Pac-Man no labirinho Derrubando o vinho tinto, e se perguntar eu minto Rei das marionetes atrás do cristal negro Skeksis exilado à procura de um emprego Medo de relações e se chegar perto eu sou E grito mais alto que o Canadá, porque sou Se eu falo de AK-47 e de Beck e não de arma Se eu fiquei positivo foi por medo do karma Enquanto você dormia, eu sonhava Enquanto você dormia, eu me planejava Não quero ser o Artax dessa história sem fim Não quero ser definido por mais um dia ruim No know how, cresce mais fácil do que feijão Também é um experimento, mas não tá na sua mão Eu costumava ser autodepreciativo Depois evoluí e virei positivo Agora eu tô confuso e não sei o motivo Então acho que você pode me considerar perdido Além das marionetes cedro Não sou bila de fala A CIDADE NO BRASIL